E vamos continuar? Da 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 Ji 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 Du 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 De De Yo Do Do Du Du De Gi Da 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 Está... De... Mado... Mado... Desu... Deu... Desu... Desu... Hada... 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 Deu... 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 Rage... Das... Do... Do... Mado... Mado... Kado... Sado... Da... Dake... Do... Do... Deco, 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 deci, deci, sude, caa do, haa da, 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 que, Se inscreva no canal. Este é do, da, este é da, este é ci, este é do, este é de, jo, nada, nada, ma, da, jihima, jihima, idó, 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 da, que, E 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